partir de agora. Primeiro, gente, tem aqui, junto aos dados do processo que o Bruno obteve, de novo, o Bruno Tavares da Globo aqui em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de produto químico desviado por esse grupo, segundo a Polícia Federal e o GAECO, era suficiente para produzir 15 toneladas de crack. 15 toneladas de crack. As investigações, de novo, segundo a apuração do Bruno Tavares, mostram um esquema bastante intrincado. Essa que você está vendo aí é a fábrica desse influencer, o Renato, que é, pronto, está aí ele na sua tela. Essa fábrica, gente, teria sido usada para simular compras de empresas idôneas, como a AstraZeneca, desses compostos químicos que deveriam ser usados para medicação, mas que ele estava repassando para o tráfico. E aí, de novo, detalhe obtido pelo Bruno Tavares. Como a PF chega nisso? Em 2019, a AstraZeneca, sim, a AstraZeneca que fabricou a nossa vacina, por exemplo, para a Covid-19, liga na Polícia Federal e fala, olha só, estão usando o meu nome para esquentar venda de ativos que eu não estou vendendo. Aí a PF fala, como assim? É, não, tem um cidadão chamado Augusto que está usando o meu nome para fingir que está vendendo coisas via AstraZeneca. E era falso. Esse Augusto é parça do Renato, esse influencer que você estava vendo aí. Eles triangulavam, eles criaram um esquema de emissão de nota falsa para justificar, por exemplo, as quantidades imensas de 300 litros, por exemplo, de éter etílico e de acetona, coisas que são usadas para refino de cocaína e de crack. Esse grupo envolveu esposas na lavagem e no repasse de dinheiro e também usou laranjas. Uma informação que está aqui no processo, Eric, meu caro, é a de que, por exemplo, pessoas que recebem o auxílio emergencial e que não têm renda nem sequer para declarar imposto, foram destinatários de centenas de milhares de reais nessa triangulação. O processo também deixa claro que há indícios claros, há indícios de envolvimento entre o grupo do Renato, desse influencer e do tráfico de drogas. Aqui, segundo a apuração do Bruno Tavares, o Ministério Público se refere ao próprio influencer e aos sócios, os parceiros dele, como verdadeiros, abro aspas, verdadeiros empresários do crime. Olha o que dizem os investigadores. Não havia até pouco tempo grande preocupação com a identificação e responsabilização penal daqueles que financiavam ou desviavam esses insumos. Esses verdadeiros empresários do tráfico certo da impunidade continuavam a agir, estimulados pelo lucrativo mercado ilícito, uma vez que os insumos então desviados assumem valores muito superiores àqueles normalmente quando praticados em conformidade pela legislação.